Bem-vindos ao CNN Exclusivo Poderes. Conosco aqui o ministro da Economia, Paulo Guedes, a quem eu cumprimento e agradeço a participação, e a minha colega Renata Agostini. Obrigado também pela participação, Renata. Ministro, sabemos que o senhor não responde pelo Executivo, o senhor não é o chefe do Executivo. Porém, a sua participação aqui é nos fornecer a sua visão como braço importante do Executivo naquele que é o tema central da nossa entrevista. As pessoas no Brasil estão ansiosas e indignadas, nervosas, querendo ver um país realizar o seu potencial. Não querem mais um país futuro. E quando elas enxergam, consideram o relacionamento entre os poderes, elas não veem aquilo que a Constituição achou que aconteceria, um relacionamento harmônico e independente. O que está acontecendo? Nós estamos ainda numa transição incompleta, é um aprendizado. E eu acredito firmemente no que eu chamo de a dinâmica de uma sociedade aberta. Eu estou observando, ao longo dessas últimas duas, três décadas, um aperfeiçoamento institucional. Os poderes estavam inteiramente alinhados num regime politicamente fechado. Nós vimos um grito de independência do Legislativo, quando ele fez um impeachment à direita e depois um impeachment à esquerda. O Executivo tentou comprar influência parlamentar, despertou o Judiciário, que prendeu o político mais popular do Brasil e, ao mesmo tempo, o chefe, o presidente da Câmara de Deputados. O que mostra que há um aperfeiçoamento da instituição. O Brasil está virando um Estado de direito. Agora, é natural que haja muita tensão entre os poderes. E essas tensões acabam também se refletindo no dia a dia da mídia. E é o momento do Executivo, então, a reacomodar esses poderes e ir para o confronto? Não, confronto não, porque já foi conversado. Veja como o Legislativo cerceu a sua liberdade de alocação de recursos através do orçamento. Mas aí é um caso típico da casa onde falta pão e ninguém tem razão. Porque com um orçamento de um trilhão e meio, haver uma disputa por 10 ou 15 bilhões é uma impropriedade. É claramente a falta de compreensão ainda desse pacto federativo que devolveria à classe política uma responsabilidade que ela tem em qualquer lugar do mundo, que é alocar os recursos públicos em coalizões políticas. O presidente e a aliança de centro-direita, de conservadores e liberais. E eles, então, manobram os orçamentos públicos de uma forma transparente, clara, votando anualmente essas verdes. O que nós temos hoje é o contrário. Nós temos 96% dos recursos carimbados, ou seja, o Brasil é administrado por um software e os 4% que sobram são disputados ferozmente, um invadindo o espaço do outro. Ministro, mas essa realidade, quando vocês assumiram o governo, ela já estava colocada, o orçamento já era engessado. Sim. Nessa situação, essa crise que a gente vê agora entre o Executivo e o Legislativo em torno do orçamento, a responsabilidade é toda do Congresso? O Congresso, que não entendeu, qual é a culpa do Executivo nessa situação, nesse enrosco que se colocou? Olha, eu diria o seguinte, é um exercício, de novo, legítimo, de uma democracia em aperfeiçoamento. É natural que os congressistas queiram... Se você tem 96% do dinheiro carimbado, sobram 4%, eles querem espaço nos orçamentos. Eles começam a procurar espaço nos orçamentos. Agora, o que nós estamos tentando mostrar é que o espaço tem ônus e bônus, tem decisões políticas a ser tomadas. Não é deixar um dinheiro carimbado e depois brigar com a maior ferocidade por um resto, que, aliás, nós vamos usar muito bem agora. Esses recursos da disputa vão virar o corona money, o dinheiro do corona. Em vez de ficar numa disputa política, esses recursos estão sendo disputados com uma certa ferocidade, onde os dois ângulos são respeitáveis. O Legislativo olha e fala o seguinte, bem, Caio, nós também fomos eleitos, nós também temos bases parlamentares a satisfazer, representamos, numa democracia representativa, temos nossos votos, gostaríamos de entrar nos orçamentos e decidir um pouco. Já o presidente do outro lado diz o seguinte, isso aqui é o presidencialismo. Eu preciso preservar o meu espaço de atuação. Os dois estão certos e a solução, eu estou dizendo, em vez de vocês se desentenderem sobre poucos recursos, Vamos nos entender sobre todo o orçamento? Qual é a diferença entre negociação e chantagem? Eu acho que quando... Eu acho o seguinte, a chantagem é um comportamento indevido. Tem acontecido? Olha, eu, quando sou chamado... Eu não participo diretamente da política. Eu sou chamado justamente para saber exatamente se as contas fecham. Perdão, ministro, eu estou errado. Eu vi o senhor tantas vezes lá no Congresso. O senhor conversa com tantos políticos, o senhor diz que não é parte política. Mas eu repito sempre a mesma coisa para todo mundo. Fazer política, normalmente, é, olha, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu repito sempre a mesma coisa para todo mundo. O senhor já se sentiu chantageado? Não, eu não, pessoalmente não. Nenhum momento. Isso eu sabe de casos, porque quando o ministro general Augusto Heleno chama os parlamentares de chantageistas, ele está também colocando todos nessa denominação. Ele está colocando a relação entre os poderes, ministro. Exatamente. Eu acho que o general se expressou com infelicidade sobre um tema onde, do ponto de vista de conteúdo, ele tinha o seu ângulo defensável. E o ângulo defensável é o seguinte, olha, nós estamos num presidencialismo, nós gastamos 95 bilhões o ano passado, despesa discricionária, que é um espaço estreito, e eu quero esse ano gastar pelo menos os menos 95. Vocês não podem avançar sobre os nossos recursos. Por outro lado, quando o Congresso cria a emenda do relator e tenta avançar nesse espaço, ele também está dizendo o seguinte, olha, se nós não temos ministérios, se nós não temos cargos nas empresas estatais, como é que nós vamos participar de um jogo político legítimo sem acesso às verbas? E a resposta que eu estou dando a esse conflito é dizendo o seguinte, senhores, já falamos do pacto federativo. Os senhores têm um espaço muito maior para se entenderem. Porque no pacto federativo, você está descalimbando recursos e atribuindo responsabilidades de alocação orçamentária, o ônus e o ônus. Decidam para onde vai o dinheiro, em vez de se criticarem mutuamente. Ministro, mas o pacto federativo ainda precisa ser aprovado. Sim. E as perspectivas para a economia agora abaladas diante do coronavírus. Essa acomodação, acertar essa comunicação, o senhor falou isso, é preciso acertar a comunicação no Congresso. Não serão decisivos para que esse resultado seja positivo? Serão decisivos. E o que é que você tem? Eu acho que os próximos dois meses vão definir o jogo dos próximos anos. Eu termino dizendo, estou mais otimista do que quando eu entrei. Agradeço a sua entrevista, a série exclusiva CNN Poderes. Muito obrigado, ministro da Economia. Muito obrigado a minha colega Renata Agostinho. Obrigada, William. Obrigada, ministro. E obrigado, sobretudo, a você que nos acompanha. Obrigada, ministro.